Rodrigo, a gente já recebeu vários questionamentos, funcionários também, teve uma sessão que vários funcionários esteve aqui na sessão, uns três meses atrás eu usei a tribuna para falar sobre esse processo da Somopar, onde isso está tramitando também no Gaeco, no Gepatra em Curitiba também isso está sendo investigado, onde a informação que temos de um cheque de 150 mil, que foi picado em cheques menores, esse cheque foi passado para alguns funcionários da prefeitura, secretários, que tiveram que esquentar esse cheque para retornar para a campanha do prefeito Doutor Luiz Francisco, caracterizando aí Caixa 2, isso está sendo analisado, está sendo tudo estudado isso no Ministério Público, onde esse grande esquema era para possível concorrência do barracão do IBC, esse barracão do IBC Rodrigo é um barracão de 46 mil metros quadrados, é um super mega barracão, onde aí é cubista para vários empresários levar sua empresa, desenvolver sua empresa, aumentar o espaço da empresa, gerar mais emprego para o nosso município, e onde o processo licitatório, ele foi tendencioso para a empresa Somopar vencer esse processo licitatório, onde nessa licitação, essa licitação o processo é público, todo cidadão pode entrar no site da prefeitura e verificar tudo isso que eu estou falando, está no processo licitatório, onde foi proibido vários empresários do município de Holândia fazer o tipo consórcio, incubatório industrial, para várias empresas pequenas desenvolver os seus trabalhos, isso foi proibido no processo licitatório, e também foi colocado nesse processo que só poderia participar a empresa do ramo moveleiro, ou seja, mais da metade também dos empresários não pode participar, e onde a parte principal, que é o município de Holândia, nesse processo licitatório, não dá para acreditar, mas foi proibido a empresa do município de Holândia participar desse processo licitatório, ou seja, foi canalizado para a empresa do município do município de Arapongas ganhar esse processo licitatório, onde no dia do pregão duas empresas apareceram, as duas empresas só são as mesmas, são os irmãos, e são esses também que estão arrolados aí pelo GAECO, que foi notificado também pelo GAECO, eles também tiveram que colocar tornozeleira, mas tudo isso faz parte de um grande esquema, juntamente aí com alguns funcionários do nosso município. Então a gente fica um pouco assustado com tudo isso que está acontecendo no nosso município, mas está documentado, nós temos um documento, nós temos aí o documento onde essa empresa ia gerar 300, 400 empregos, não está gerando esse emprego, e esses funcionários que estão trabalhando lá hoje nessa empresa não estão recebendo salários, estão vindo aqui na Câmara pedir socorro, pedir para os vereadores fazer, tomar algum posicionamento, porque eles não estão conseguindo receber acerto trabalhista ou salários que ficaram para trás deles que eles estão sem receber. Então é uma situação muito complicada, a gente vê que esse processo do barracão do IBC foi tendencioso e a Câmara de Vereadores aqui está levantando também toda a documentação para tomar, Rodrigo, as medidas cabíveis sobre esse processo de estatório. E aí